Quantos eus podem existir dentro de você? Descubra na exposição Anatomias Híbridas, Inventando Eus, do professor de artes visuais, Luthieri Dallavalli, com curadoria de Cristina Landerdau. Visite a sala Cláudio Carriconte, no Centro de Artes e Letras da UFSM, até o dia 20 de abril, e explore outras formas de ver corpos e emoções.